Quis Naruto Pergunta 1 Shizune era a sobrinha de Dan Isso é verdadeiro ou falso? Resposta certa Verdadeiro Pergunta 2 Naruto é alérgico a morangos Isso é verdadeiro ou falso? Resposta certa Falso Pergunta 3 O pai do Neji se chamava Hiroshi Isso é verdadeiro ou falso? Resposta certa Falso Pergunta 4 Qual é o QI do Shikamaru? A. 180 B. 190 Ou C. Mais de 200 Resposta certa Letra C. Mais de 200 Pergunta 5 Como se chama o primeiro livro do Jiraya? A. A lenda de um ninja determinado B. A lenda de um ninja ousado Ou C. A lenda de um ninja corajoso Resposta certa Letra A. A lenda de um ninja é determinado Pergunta 6 Quem supervisiona a segunda fase do exame Chunin no clássico? A. Ibique B. Anko Ou C. Misumi Resposta certa Letra B. Anko E aí? Curtiram? Querem mais um vídeo quiz a respeito deste tema? Comentem aqui embaixo nos comentários Me sigam nas minhas redes sociais Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal Ativem o sininho para mais notificações É isso aí Até a próxima e belos e belas Tchau 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 Tchau